Olá ARMYs, tudo bem? No vídeo de hoje trago um episódio pra lá de chocante que aconteceu com o BTS, mais especificamente envolvendo três membros, o Jimin como protagonista, Jungkook e o V como a participação pra lá de especial, mas antes de iniciarmos o vídeo peço que assistam até o final e não tirem conclusões precipitadas a respeito do assunto. Se você é ARMY, provavelmente já assistiu ou leu alguma das inúmeras entrevistas do BTS ao longo de sua carreira, seja para alguma revista, programa de TV, programas de rádio e até mesmo respostas concedidas por eles para as perguntas dos ARMYs em fanzings. Mas se você já é ARMY de longa data, possivelmente já se deparou com umas respostas dos meninos pra lá de peculiar sobre um assunto um tanto delicado a respeito de suas vidas íntimas. Pois é ARMY, você não ouviu errado. É justamente sobre isso mesmo que estão pensando. BTS já falou sobre suas intimidades, mas calma que eu vou explicar tudo. Durante um formulário que o BTS deveria responder em um sistema de monitoramento para viagens internacional, havia algumas questões relacionadas ao perfil deles. Obviamente que seriam as questões mais normais, como nome completo, idade, números de identificações, dentre outros. Porém, o formulário tinha algumas palavras escritas na língua inglesa, o que dificultou o entendimento completo das perguntas e isso gerou uma das situações mais icônicas e embaraçosas do BTS. Em uma das perguntas havia o gênero da pessoa, ou seja, o sexo, e alguns membros não souberam interpretar corretamente o questionamento e entenderam como sendo o ato em si, ocasionando nas seguintes respostas deles. Quando o print com essas respostas foi jogado na internet, muito se falou sobre isso. Muitos ARMY vibraram com a possível revelação do V em ser uma pessoa pura, com a resposta na ponta da língua do Yonggi e com o Jimin se revelando um bom trabalhador manual. Realmente deu o que falar. Mas uma coisa temos que esclarecer. Esse print com essas perguntas e respostas facilmente são encontrados na internet. Contudo, não se tem uma real veracidade dessa situação. Ao que tudo indica, isso realmente aconteceu há muito tempo. Pelo menos é o que grande maioria dos ARMYs defendem. Depois de uma longa pesquisa, não foi encontrado nada que negue o ocorrido. Pelo contrário, muitas fontes alegam a veracidade. Mas como tudo na internet é questionável, não podemos afirmar com todas as letras que realmente aconteceu. Fica a dúvida, a não ser que os próprios meninos afirmem. Mas vamos a um outro episódio que balançou o fandom e deixou muitos ARMYs chocados. Aconteceu que durante uma transmissão ao vivo do V que na época eles estavam no hotel em uma passagem deles no Japão, algo bem inusitado e de deixar a boca aberta foi percebido na transmissão e divulgado na internet. Na live o V que estava bem animado, foi até o quarto do Jungkook que havia acabado de sair do banho e encontrava-se apenas de roupão. Nisso o V brincou com ele e verificou por baixo do roupão se ele estava vestindo algo por baixo e ao olhar ele lançou um olhar bem malicioso dando a entender que por baixo das vestimentas de banho não havia mais nada. Eles cantaram, brincaram um pouco e o V sai e diz que vai até o quarto do Jimin. Ele segue até o corredor e ao parar em frente a um quarto que provavelmente seria o do Jimin, é possível ouvir uns gemidos com uma voz aparentemente do Jimin, mas não somente a voz dele pode ser ouvida no vídeo. Também é possível notar uma voz que chama pelo nome dele, ambos em uma situação bastante sugestiva ao ato íntimo. Na live o V fica parado ouvindo e logo em seguida ele diz que precisa encerrar a live e terminar por ali. Depois disso a parte da transmissão que continua é liberada na internet. Muitos fãs compartilharam com a certeza que aqueles gemidos eram realmente do Jimin e muito se especulou sobre o que ele estaria fazendo e com quem. Não demorou e os grupos que shipam o Jungkook saíram falando que a segunda voz era dele. Já outros ARMYs vieram e afirmaram ser de uma mulher, já que Jungkook estava no quarto dele segundos antes do V sair de lá e ir até o quarto do Jimin. Portanto, não faria sentido ser o Jungkook. Vejam o vídeo. Depois de todo o rumor e surto dos ARMYs, a verdade veio à tona. Um ARMY baixou a live e assistiu a parte de se possíveis gemidos e não encontrou nada. Ou seja, o vídeo que circula por aí é fake, foi adulterado. Quando o V parou em frente à porta do quarto, ele não parou porque ouviu os gemidos do Jimin, e sim porque ele viu que a porta do seu quarto estava trancada e ele não tinha como abrir a porta. Por esse motivo, ele encerrou a live para procurar ajuda para abrir a porta do seu quarto. Essa é a verdade por trás desse vídeo que até hoje circula por aí e muitos acreditam ser verídico. Realmente, a criatividade de alguns fãs é assustadora. Muito cuidado com o que acreditam por aí do BTS. Procurem sempre olhar as fontes reais para tirarem as próprias conclusões e não disseminarem fanfics. O vídeo foi esse, ARMY. Espero muito que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para o canal crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.